Olá pessoal, tudo bem? Venho através deste vídeo prestar mais uma homenagem às vítimas da Boate Kiss. Eu estive no cemitério ecumênico e visitei o local onde estão sepultados o casal Leandro e Bruna. Bruna, pessoal, que era uma jovem advogada, e o Leandro, que trabalhava em uma empresa de ônibus. Eles estavam muito felizes por estar juntos e foram para a Boate pela primeira e última vez. Infelizmente, nessa tragédia, todas as pessoas estavam desesperadas, correndo para todos os lados, e o Leandro acabou se perdendo da Bruna e ele saiu da Boate. Quando ele percebeu que ela não estava junto a ele, ele retornou para dentro da Boate para buscá-la. Mas um herói que, infelizmente, teve a sua vida interrompida nessa tragédia. Então, para esse jovem casal, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Aqui, pessoal, é o local onde está um casal que foi vítima dessa tragédia, né? Leandro Leivas, que nasceu no dia 5 do 4 de 1989 e faleceu no dia 27 do 1 de 2013. Ele que trabalhava na empresa de ônibus, né? E junto com ele está a Luna Brondani, junto com ele, né? Nasceu no dia 12 do 9 de 1987 e faleceu também no dia 27 do 1 de 2013. É um casal de namorados, né, pessoal, que foram para a Boate pela primeira e última vez. Então, esse é o local onde eles estão sepultados, né? Tem uma frase aqui, Existe coisa que precisamos lembrar para não esquecer. Mas vocês não precisam lembrar, é impossível esquecer. Existe coisa que precisamos lembrar para não esquecer. Existe coisa que precisamos lembrar para não esquecer. É isso aí, pessoal. Para esse jovem casal, né, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Infelizmente tiveram a vida interrompida Nessa tragédia, como chamamos E não poderia ser esquecidos Então para eles, é a nossa homenagem no vídeo de hoje Obrigado por assistir